Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com Bleach Brave Souls, pra gente continuar a nossa história, né? Então vamos lá, sem enrolação. Vou deixar o Moe e o Tsukishima ali mesmo, não tem problema não. Tava upando eles. Na verdade eu tô sem material pra upar o resto dos meus personagens, tá complicado. Deixa eu ver se tá no normal. Isso. Aqui mesmo, hein? Tamo quase acabando, hein? Vamos lá pra missão 308, então vamos lá. Troquei a musiquinha aqui, pra ficar, pra vocês pegarem no sono. Musiquinha da sono, né? Acho muito louco essa musiquinha aí, mano. Então vamos lá, gente. Vamos lá, deixa eu jogar com o Moé, é legal jogar com ele, ele está bem fraquinho. Ele é da hora né mano, vou mudar para o Tsukishima, que esse aqui está meio osso. Esse aqui já está um pouquinho melhor, já upei a trade dele lá, então não tudo, mas quase tudo. Vamos lá. Agora vamos com o Towson ao invés de guerra, para não enrolar muito. Olha o bode, é o Underlies. Nossa, o bicho é feio em. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, muito escroto né, essa transformação aí desse bicho aí, meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Ae, missão complete. Próxima missão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 310, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, velho. Colou ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui não, hein? Aqui não. Vamos lá. 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 311. Vamos lá. 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 O que é isso? É tudo isso Próximo dia Tchau, tchau É o Ginho É o Ginho É, já era Ui, carai Vem não, Ginho Carai Vem não, Ginho Beleza Vem não, Ginho Eu devia ter Wise em essa versão aí, né? Toda branca aí, mano Tanto personagens que o cara for colocar aqui, não é, tá na roça, hein? Vou querer todos, tá fudido E aí, tá na roça, hein? Aqui não tem coisa pra caramba, hein, mano? Bom, só vou encerrar essa parte aqui pra não ficar muito grande, certo? Deixa eu só voltar aqui É isso aí, completei duas orders aqui, vamos ver o que que é Vou matar 300 inimigos aqui, tá na roça, tá na roça, tá na roça, né? Vou converter esse dinheiro aqui pra vida real, hein, porra, tava bom demais, outro milhão Bom, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí, se gostou, se inscreva no canal, vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho